Antes da meia-noite você vai receber uma mensagem dessa pessoa. Eu vou te falar quem é, inclusive com letra inicial. Já decreta nos comentários, eu me permito ser feliz. Eu me permito ser feliz, universo, eu estou pronta para ser feliz. Universo, eu estou pronta para ser feliz. Decreta junto comigo, porque a palavra tem muito poder. E já aproveita, já salva aqui esse vídeo para você voltar depois. E me contar se antes, até meia-noite, você vai receber uma mensagem dessa pessoa. Que tem essa letra inicial e essa mensagem. Nossa, que coisa boa. Olha, é bom e é ruim ao mesmo tempo. Por que é ruim? Porque eu vejo alguém desmarcando algo. O bom, a pessoa está tendo a consideração com você. Porque tem paixão, tem carinho, tem um respeito. Me fala sobre algo que vocês estão construindo juntos de longo prazo, tá bom? Tem aqui uma energia de quem planta, colhe. E essa pessoa vai ter que editar, vai ter que desmarcar, por motivos de força maior, alguma questão. E por isso, tem a consideração de vir falar diretamente com você. E isso é muito importante. O respeito que essa pessoa tem com relação ao tipo de relação que vocês possuem. Ela se preocupa em não te deixar esperando. E sim, vai arranjar alguma forma de repor depois. Não é um adeus. É apenas um no momento eu não posso. Eu não posso chegar aí até tal horário. Eu não vou conseguir cumprir com isso que eu te prometi. Não dessa forma. Então a pessoa vai ser sincera com você. E vai desmarcar. Mas não é um adeus. Que fique muito importante. Que seja importante isso aqui pra você. Ou vai ter que fazer, editar, revisar algo. E por isso, pode ser que venha pedir pra você um pouquinho mais de tempo. Pra entrega de algo. Pode ser isso também, tá bom? Vamos ver a letra inicial dessa pessoa. Você salvou aqui, né? Antes da meia-noite, hein? Letra dessa pessoa, temos um H, Q, I, R, S, F e M. Aí está. Até a próxima decreta. Universo, eu me permito ser feliz.